Música Alunos de duas escolas de Goiás expressaram em desenhos a defesa do meio ambiente. Numa delas, o tema foi a correta utilização da água, o ribeirão da cidade secou e o racionamento foi inevitável. Música Novo Brasil, 3.291 habitantes, região do Vale do Araguaia, Goiás. Escola Municipal Professora Maria Piedade Caetano dos Anjos. Nesse lugar, as crianças já vivenciam na prática os transtornos que a falta de água traz. Aqui as torneiras estão assim, sem água. Isso porque o ribeirão Bocânia, que abastece a cidade, secou. Por isso, o projeto inscrito pela escola no Programa Agrinho desse ano, planeja a construção de uma cisterna de captação de água da chuva. Uma medida paliativa para que não falte mais água. É um transtorno assim, grande. Não só para a escola em si, mas para toda a população. Por quê? Porque sem água, falta tudo. Não tem como você lavar uma vasilha, lavar uma roupa, principalmente um banho. E está a questão da alimentação. Então, gera maior custo. Por quê? Tenho que ir ao supermercado, está comprando água mineral. As professoras estão engajadas e os alunos envolvidos com a questão. Em sala de aula, o assunto tem sido abordado e a criatividade estimulada, para que os desenhos sobre a água sejam realizados. A escola trabalhou várias modalidades com a finalidade de instruir as crianças, os pais, a comunidade local, de como estar usando da melhor forma possível esse bem em casa, na escola. Eu desenhei a escola. Aí na escola eu desenhei o cano e a caixa d'água embaixo. Aí a água que cai, vai no cano e cai dentro da caixa d'água. Essa aqui é a casa da minha vovó, isso aqui é o cano, isso aqui é a chuva caindo no cano. Aí que o cano está cheio d'água e caiu aqui. Nessa outra escola, localizada no município de Itapirapuã, a criançada já está empolgada na produção dos desenhos para participar do concurso promovido pelo programa Agrinho. E eles contam com estímulo e tanto. Um dos estudantes da escola foi o vencedor em 2015 na categoria desenho. Ele levou para casa importantes lições. O programa Agrinho, ele me ajudou a criar mais coisa, me ajudou a desenvolver mais e conhecer mais sobre a natureza. No ano de 2015 eu abordei o tema saúde, educação, direcionado também ao meio ambiente, né? Porque é uma combinação meio ambiente com saúde e a preservação também, porque preservar é ter saúde. A participação no Agrinho já deixou heranças para a escola como plantio de árvores no pátio. Nós trabalhamos, eu trabalhei com a professora Odete, a arborização do rio Itapirapuã. Nós ganhamos 200 mudas de árvore da Jussara, da Secretaria de Ambiente de Jussara, e nós arborizamos as margens do rio Itapirapuã. e nós arborizamos as margens do rio Itapirapuã.